Excelente, pessoal. Vamos dar início a mais... mais não, né? Vamos dar início ao primeiro webinar em português, né? Do Capela, começando em grande estilo, né? Com a Maria Letícia e a Bruna, fazendo uma apresentação fantástica aqui pra gente, né? Só fazer uma pequena introdução das duas, né? A Bruna, ela é da UFMG, me corrija, Bruna, se eu falava uma besteira de você, né? Formada em Engenharia de Sistemas, né? Terminou em 2021. Você ganhou várias medalhas, minha filha. Nossa senhora, né? Estou até com vergonha aqui, né? Participou de prêmio estudantil, participou de semana de Engenharia de Sistemas, o que mais? E, pelo que eu entendo aqui um pouquinho de você, você participou desse projeto que você vai apresentar, que é o PDQSAT, né? E que é do... acho que a maioria das universidades brasileiras estão participando dessas competições também, né? A parte espacial, né? Excelente, Bruna, bem-vinda aí. Outra pessoa é a Maria Letícia, né? Maria Letícia também é da UFMG, né? Só que do curso de Engenharia Aeroespacial. E participou, assim, de várias iniciativas da área da espacial, né, Letícia? A gente tem curso de inverno no INPE, que trabalhou em várias outras atividades e hoje as duas, né? Trabalham na Embraer, na parte de desenvolvimento de produto, né? Cada uma aí fazendo uma função diferente, né? E, assim, é com grande orgulho que eu apresento as duas, né? Acho que a próxima geração aí da Engenharia de Sistemas, né? Que vocês vão carregar algum momento, vocês vão começar a carregar a tocha. Eu aposento e vocês seguram o bastão. Então, eu fico muito contente de, primeiro, abrir o primeiro webinar em português e, segundo, de ter as duas, né? Aqui fizeram um excelente trabalho, né? Então, a ideia é deixar vocês falarem um pouquinho, né? Vocês vão falar um pouquinho da vida de vocês, né? Meu nome é Christopher, para quem não conhece, né? Eu sou professor aqui do ITA. Leciono Engenharia de Sistemas Baseado em Modelos. Leciono, adivinha-se. Nem vão adivinhar qual ferramenta que eu leciono, né? Aqui no ITA. Mas a ideia de hoje é a apresentação de trabalho tanto da Bruna quanto da Letícia, né? Eu só vou pedir aos senhores e senhoras aí que estiverem conectados aí, deixem sempre o telefone no mudo. Eu vou deixar o meu no mudo aqui, deixar para vocês duas, né? E, nos últimos dez minutos, eu dou um toque para vocês encherem elas de perguntas, assim, né? Não tenham dó, assim, né? Vocês têm que perguntar tudo o que vocês quiserem, assim, né? E elas vão responder, assim, né? Brincadeiras à parte. Depois, caso, no final, sejam, dependendo da quantidade de perguntas, a gente pega o contato dos senhores e a gente manda de volta via e-mail, tá bom? Então, a ideia é essa. Então, como todo o webinar, assim, eu te agradeço bastante a participação dos senhores. A Bruna e a Maria Letícia vão fazer a apresentação. Vou ficar quietinho aqui, vou tentar não atrapalhar. Se as duas precisarem de algum socorro, me gritem, tá bom? Então, se a gente estivesse num palco, eu diria que o floor is with you, assim, mas como a gente está num webinar, dá um clique aí e põe essa apresentação. Abraço aí. Estou aqui na escuta. Beleza, obrigada. Obrigada, professora. Não é o meu tel, Bruna? Beleza, estou vendo. Então, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui apresentando para vocês sobre o PDQSAT, mais especificamente, a aplicação MBS-E nesse projeto universitário. Bom, então, o que vai ser esse webinar, né? Primeiro, a gente vai introduzir e falar sobre o PDQSAT, falar também do âmbito da UFMG, depois da relação, né, como que surgiu essa questão da engenharia de sistemas nesse projeto universitário. Logo em seguida, por que a gente escolheu usar o CAPEL e aí, depois, as fases que a gente fez nesse software. A análise operacional, a primeira análise do sistema que a gente fez, depois o refinamento da solução, a análise de trade-off que foi realizada e os resultados. Então, como o professor Christopher já falou, esse trabalho, o PDQSAT, ele foi feito no âmbito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É uma instituição pública de ensino superior e, na universidade também, na escola de engenharia, a gente tem vários programas e projetos de ensino, tanto do nível de graduação e pós-graduação. Então, assim, o nosso trabalho, né, ele foi feito como um requisito para a gente, um requisito parcial para a gente obter o título, né, a conclusão dos nossos cursos de engenharia. Eu sou engenheira de sistemas pela UFMG, a Maria Letícia é engenheira aeroespacial pela UFMG também. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre aplicação de metodologia de engenharia de sistemas para o ciclo de vida como um todo do PDQSAT. Uma dessas partes foi o MDSE e o trabalho de conclusão de curso da Maria Letícia foi a continuação dessa parte do MDSE, justamente para definir requisitos e fazer propostas de verificação para esse CUBSAT acadêmico. Então, por que PDQSAT, né? A gente chama que é o CUBSAT pão de queijo. Pão de queijo é uma comida típica, né, de Minas Gerais, então veio aí o nome para esse CUBSAT. E é um projeto acadêmico e multidisciplinar, que ele envolve vários departamentos, tanto da Escola de Engenharia, quanto do Instituto de Ciências Exatas, o ISEX, ali na UFMG. Esse projeto, ele é conduzido, né, pelo NISA, que é o Laboratório Integrado de Sistemas Espaciais, que são estudantes da Escola de Engenharia, eles realizam projetos, testes e pesquisas sobre sistemas aeroespaciais. A localização é no galpão da Engenharia Mecânica e o laboratório, ele está aí desde 2020, ele foi fundado em 2020. Então, o PDQSAT, ele conta com duas missões. Missões de cunho tecnológico, que a gente está realizando a demonstração tecnológica, tanto de uma bateria de lítio-enxofre, também como de um supercapacitor produzido pela própria universidade. Ela também conta com essa missão de cunho educacional, que é justamente buscar a formação profissional e educacional dos estudantes da UFMG, por meio da participação desse projeto. Então, por que utilizar Engenharia de Sistemas nesse projeto acadêmico? Como eu falei, é um projeto multidisciplinar, envolve vários departamentos da universidade. Na Engenharia, a gente tem estudantes e professores da Engenharia Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Engenharia de Estruturas, próprio Departamento de Química. E também a gente tem estudantes de todos esses cursos, que eles estão atuando em diversas disciplinas, em diversas áreas. Seja a própria Engenharia de Sistemas, parte de Instrumentação, Engenharia de Controle, Aerodinâmica, Propulsão, parte de Software, Telecomunicações também. Então, dado todo esse âmbito de estudantes, professores, laboratórios participando do projeto, a gente precisava de uma forma de estimular nos estudantes o aprendizado de técnicas que estão no curso da Engenharia de Sistemas, expandir a Engenharia de Sistemas para além do próprio curso da DETO-FMG. E também estimular nesses estudantes o pensamento sistêmico, visão holística, para um projeto de Engenharia. Então, a Engenharia de Sistemas foi utilizada para a gente orquestrar o esforço de várias áreas da universidade, trabalhando em conjunto para construir uma solução final e também para a gente garantir a rastreabilidade dos artefatos produzidos, dessas necessidades que foram capturadas, até as arquiteturas, requisitos, as funções, tudo que foi capturado para o projeto ao longo de vários trabalhos dos estudantes. Então, utilizando a Engenharia de Sistemas, a gente vai capturar os comportamentos emergentes também, já desde o início da definição do projeto, da definição da solução. Então, o que a gente pensou, né? Como fazer isso de uma forma visual, né? Então, utilizando a Engenharia de Sistemas baseada em modelos. É a aplicação da Engenharia de Sistemas formalizada em modelagem. Isso foi feito por quê? Para aumentar a habilidade de captura, análise de gestão de informação associadas ao sistema. Ou seja, a gente coloca diversas perspectivas em papel, né? Na tela do computador para diversos alunos darem uma olhada e terem aquela mesma visão. Assim, a gente consegue alcançar a melhoria na comunicação entre as partes envolvidas. Com consequência, também, para aumentar a qualidade do produto final. E facilitar, logo cedo no desenvolvimento, a identificação de problemas para a gente colocar a mitigação para eles. Então, os modelos, diagramas que a gente produziu, mais as arquiteturas pensadas para a missão, a gente levantou as necessidades e os requisitos da missão também nos trabalhos de concursão de curso. E por que o Capela, né? Pensando essa questão de que a gente está numa universidade pública, a gente precisaria de uma ferramenta de baixo custo para a gente utilizar e que a gente tivesse uma documentação online disponível para que todos os alunos que estariam trabalhando no projeto conseguissem acessar facilmente. E a gente queria uma metodologia baseada em modelos em que a ferramenta mostrasse claramente essa diferenciação entre o espaço do problema, em que a gente está analisando stakeholders, das entidades ali relacionadas, para depois a gente passar para um espaço da solução. E a gente encontrou isso no Capela pela metodologia Arcade. Então, as vantagens, né? Essa questão da transição que a ferramenta apresenta para a gente entre a análise operacional, para depois a gente passar para o domínio da solução para análise de sistema. Então, isso foi uma vantagem que a gente viu. E nessa atualização, né? Essa transição, ele garante a atualização dos diagramas e o Capela, a gente percebeu que ele tem essa garantia de consistência. Se a gente modificava um diagrama devido a alguma conversa, a gente via que havia uma atualização dos outros diagramas e modelos que foram produzidos. E também, por ser uma ferramenta open source, todos os estudantes poderiam instalar nos computadores sem nenhum problema. Então, como que foi a dinâmica das atividades, né? No primeiro semestre de 2021, a gente começou a análise operacional, levantamos os stakeholders envolvidos, qual que era o problema que a gente estava ali querendo solucionar. Logo em seguida, no segundo semestre de 2021, dadas as discussões com todos os envolvidos, a gente definiu as funções primárias esperadas para o sistema, para a solução que a gente estava pensando. Já no trabalho da Maria Letícia, em 2022, no primeiro semestre teve essa questão da definição das funções, que foi o refinamento das definições dos sistemas, que já havia sido definido primariamente, né? E a elaboração das possibilidades e soluções para as missões. Logo em seguida, veio, no segundo semestre, se a arquitetura é lógica, em que também veio como análise de trade-off para a escolha da arquitetura final candidata, que a gente tinha os melhores dados ali no momento para escolher. E a alocação dessas funções, que foram definidas para o sistema, em subsistemas do PDQSAC. Então, como eu falei, dinâmica das atividades. A gente produziu os artefatos, a gente lia os artefatos também dos estudantes, outros trabalhos de conclusão de curso, ia conversar com eles para saber o que eles estavam fazendo nos laboratórios, né? Em relação à solução. Capturava essas conversas, registrava em atas. Depois, a gente ia para os nossos computadores e desenvolvia os modelos, visões e diagramas, usando o MBS-E, pegando como input tudo isso que foi registrado nas conversas com os demais estudantes e professores. Logo em seguida, que a gente fazia essas visualizações, esses diagramas, a gente voltava para os estudantes e professores e validava os diagramas com eles, para saber se a gente capturou a informação corretamente. E aí, tendo essa resposta deles, olha, precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo, nossa visão é essa, a gente voltava no CAPELA e complementava com as informações necessárias. Então, agora, entrando nas fases do CAPELA por si só. Primeiro, a análise operacional que a gente realizou. O primeiro ponto da nossa análise operacional foi definir o domínio do CubeSat, o que, quais entidades estavam envolvidas ali, para a gente ser capaz de fazer uma solução. Então, dessas entidades, a gente tinha a própria UFMG, com a Escola de Engenharia, com os laboratórios, tanto o LISA, quanto o Laboratório Relacionado ao Supercapacitor, quanto o Laboratório da Bacteria, a gente enxofre. A gente tem a própria Agência Espacial Brasileira, também a parte do segmento de lançamento, o Cubisat.org, porque ele traz o Cubisat Design Specification, o Guideline que a gente precisa levar em consideração para projetos de Cubisat. O próprio segmento solo, que a gente teria estudantes do UFMG e outros estudantes colaboradores ali, relacionados a esse segmento solo. A gente definiu o ambiente em que a solução seria inserida como uma entidade também que colocaria restrições a um próprio espaço. E também, no caso da bateria, a gente teria uma fornecedora dela para a UFMG. Então, a gente precisaria também colocar as considerações dela nessa análise. Então, a gente colocou as capacidades operacionais. O que as entidades envolvidas precisam para cumprir com os objetivos operacionais? O que a gente quer, no final das contas, para essas entidades? Então, é o desenvolvimento de mão de obra especializada. A gente precisa saber, analisar o comportamento do que a gente quer embarcar ali naquela solução. Então, medir e acompanhar tecnologias em ambientes espaciais, a gente precisaria ser capaz disso. Também analisar o comportamento do supercapacitor e da bateria litro-enxoco. E, então, a próxima etapa foi a gente definir os fluxos de atividades, os processos de atividades que as entidades precisariam fazer, que a gente enxergava algum valor para a gente construir a solução. Por exemplo, a análise da viabilidade do projeto. Então, para a gente conseguir construir uma solução, a gente primeiro precisaria fazer a proposta desse projeto, guiar para a agência espacial brasileira. Então, com isso, se fosse aprovado, a gente teria o financiamento. E depois que a gente tivesse tudo ok, fazer esse levantamento de soluções, comunicação com as partes, os laboratórios que estariam envolvidos para desenvolver a solução. Outro processo que é fundamental para o desenvolvimento da nossa solução, ainda mais que a gente está nesse âmbito universitário, é o próprio aprendizado dos alunos. Então, os alunos ali, eles atuando no desenvolvimento de uma solução, eles precisariam ser capazes de, através das disciplinas que eles aprenderam ao longo da universidade, dimensionar uma solução, desenvolvê-la, para, aí sim, eles conseguirem ver o resultado disso, através do aprendizado, por meio da prática, por meio do desenvolvimento. Outro ponto também, é o processo de estudo e análise de soluções. Então, precisaria fazer o dimensionamento daquilo que a gente colocaria como carga útil, precisaria estudar e dimensionar corretamente a bateria de choque, analisar e estudar corretamente o dimensionamento do supercapacitor, que aí, com isso, a gente conseguiria confirmar, olha, a nossa missão vai ser essa de demonstração tecnológica, e também a gente precisaria considerar as especificações e padronizações que a gente tem para COBSATs. E agora, mostrando para vocês, essa visualização que a gente conseguiu na análise operacional no Capelo, que é a relação de todas as entidades. Uma coisa é a gente ver o processo, a gente precisa fazer essas atividades para alcançar esse objetivo, e uma outra visão que a gente queria é como que as entidades estão se relacionando. Então, pode passar, Luiz, por gentileza. A gente definiu primeiro as atividades ali do Lisa, quais seriam, o que que eles seriam responsáveis e com quem que eles iriam interagir. Por exemplo, a proposta do projeto, o levantamento das missões, o PDQSAT, definição da missão, eles depois precisariam receber dados de todas as entidades que estariam ali colaborando com eles, desenvolver a solução também. quais seriam as atividades esperadas para os estudantes ali do laboratório da bateria Lit Show. Então, para eles confirmarem que a bateria Lit Show seria a carga útil da solução, eles precisariam executar as atividades de dimensionamento de uma bateria viável, estudar o comportamento dela, num ambiente operacional que a gente desejava, né? E também fornecer a bateria para que a gente colocasse nossa solução final. Mesmo o âmbito do supercapacitor. Então, todas as atividades que a gente esperava para o laboratório da bateria Lit Show, a gente também esperava para aqueles estudantes relacionados ao laboratório de supercapacitor. nessas interações, foi até legal que eles, vendo esse diagrama, eles notaram a importância que eles tinham ali dentro do projeto, nas definições e como que eles deveriam participar com a gente para dimensionar a solução, colocar requisitos. Então, foi através dessas conversas, mostrando o diagrama, a gente conseguiu chegar a essa conclusão assim com eles. E as atividades esperadas para todos os estudantes ali envolvidos, dentro da UFMG, envolvidos com o projeto. Então, eles são atores operacionais fundamentais porque eles estão ali desenvolvendo uma solução, né? E também a gente espera desenvolver essa mão de obra especializada ali para a formação deles para o mercado de trabalho. Aí, mais uma visualização, né? Naquele a gente estava focado mais a relação das entidades para o dimensionamento da solução. Mas aí, depois, a gente falou, ah, vamos, em relação quando a gente quer a operação, né? Como que seria isso? Então, seria o ambiente espacial no qual a solução estaria inserida, né? Caracterizando, colocando restrições que a gente precisaria considerar para a nossa solução. O envio dessas informações, né? Depois, para o segmento solo. E o laboratório, os estudantes, teriam monitoramento da missão para analisar em operação, se essa missão estava acontecendo conforme desejado. Então, logo em seguida, a gente fez o diagrama de cenário de atividades. Então, nesse diagrama, o principal objetivo que a gente tinha era ver uma sequência de atividades. Então, enquanto no outro, a gente viu o processo de atividades críticas, interação entre as entidades, as diversas entidades ali relacionadas, nesse, a gente tem essa visualização sequencial de qual ordem cada uma deveria acontecer para que a gente realizasse algum objetivo. Então, o que a gente teve como resultado dessa análise operacional? A gente alinhou as expectativas dos stakeholders, né? principalmente que no início do projeto cada um estava pensando em uma coisa e, às vezes, estava desfocado, né? Pessoas pensando mais na frente, outras pessoas ainda pensando mais no domínio do problema. Então, com o diagrama, a gente teve esses alinhamentos de expectativas. A gente entendeu essas interações, quem precisaria primeiro fazer uma atividade para depois outro estudante começar a pegar esses resultados para começar as atividades dele. A gente conseguiu identificar bem o domínio do problema, da oportunidade que a gente tinha ali para desenvolver a solução e definiu as atividades de cada ator e entidade ali relacionadas ao PDQSAT. E depois veio a análise do sistema, a primeira análise do sistema. Então, primeiro, a gente definiu as missões do PDQSAT e associou com as capacidades. Então, a questão de demonstrar a tecnologia de uma bateria de um T-Shope, demonstrar a tecnologia de um supercapacitor, desenvolvimento de um bom diólogo especializado. Então, a gente teria a capacidade de capacitar os alunos, analisar o comportamento dessas duas tecnologias e também manter essa carga útil em operação. Então, qual que seria a relação entre as missões e as entidades? Então, a gente fez esse diagrama só para mostrar essa relação. Olha, para a gente conseguir alcançar essa missão, a gente precisa bem da contribuição da escola de engenharia, também com a existência do segmento solo, o laboratório da bateria de T-Shope, de supercapacitor e do Lissa. E assim, teve a primeira definição das funções. Definimos as missões, capacidades esperadas. Então, a gente foi para as funções que a gente esperava para essa nossa solução. Então, esse é o diagrama que ficou, a arquitetura que ficou do sistema inicialmente. No azul escuro, a gente tem as funções ali esperadas para o sistema. e foi feito para melhorar a visualização duas arquiteturas similares, dois diagramas similares, um com foco na bateria de T-Shope, outro com foco no supercapacitor, mas eles possuíam funções similares nos dois diagramas e só diferenciam essa parte dependendo de qual tecnologia que a gente está falando. Então, quais eram as funções comuns para a demonstração tecnológica? A gente mostrou a função que o sistema deveria ter pelas interações com o segmento de lançamento. Por exemplo, o segmento de lançamento ia caracterizar a vibração, ia caracterizar a pressão da coifa, a temperatura também. E aí, o sistema como função precisaria manter a integridade dos seus componentes, manter a pressão, operacional dos componentes. Pode passar por gentileza. E na interação com o segmento solo, o segmento solo seria responsável por acompanhar o sistema, receber os dados, processar os dados, caso necessário enviar os dados. E aí, o sistema, as funções que ele precisaria ter é fazer o house keeping, a função do house keeping para conseguir enviar dados do sistema, do estado do sistema, ele também precisaria enviar dados da carga útil e também reagir aos comandos que seriam enviados do segmento solo. Ele precisaria receber os dados externos. A questão da interação com o espaço, o espaço colocando a questão do efeito gravitacional, a gente também tem o referencial, então, precisaria o sistema ter funções para se adaptar a esse ambiente, como, por exemplo, controlar a sua órbita, ele medir a atitude para fazer as correções de órbita, também conseguir fazer a questão do gerenciamento de energia. E aí, onde está circulado em vermelho, a gente tem as funções específicas para a bateria lítio-enxofre, por exemplo. Então, para a gente conseguir cumprir com a missão de demonstração tecnológica de uma bateria lítio-enxofre, quais as funções esperadas? Controlar a própria bateria, descarregar ela, medir a tensão, medir a corrente, conseguir ver todas essas especificações relacionadas a essa bateria lítio-enxofre. E para o supercapacitor, na época do meu trabalho de conclusão de curso, ainda estava iniciando as discussões. Então, a gente definiu as funções básicas que a gente esperava ali para a gente conseguir a demonstração tecnológica de um supercapacitor. Eu vou passar, eu não sei se é o que a gente diz. Então, o que seria? Controlar o supercapacitor, monitorar o estado dele e enviar os dados sobre ele para o segmento sol. Então, mais uma vez, a gente fez o diagrama de atividades funcionais. Então, foi para melhorar essa percepção da interface entre as funções, a sequência entre elas, o que começava primeiro, o que vinha depois, de forma sequencial. Mas, eu particularmente, eu tive muita dificuldade nesse diagrama na hora da análise do sistema. Por quê? Porque tem muitas funções ali que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Algumas, por exemplo, vai ter primeiro lançamento para depois a gente olhar no ambiente espacial, né? Mas outras que a gente está ali na operação, as funções estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu tive uma dificuldade em conseguir demonstrar isso bem para todos os stakeholders na hora das discussões. Então, para algumas atividades a gente usou esse diagrama que a gente precisava mostrar o sequenciamento, o ordem, o que deveria acontecer primeiro, mas quando a gente está analisando tudo acontecendo ao mesmo tempo, olhar o sistema como um todo, a gente utilizou os dois diagramas anteriores, as arquiteturas ali, para a gente ver a interação entre todas as funções e como que seria a interface entre elas. Então, o que a gente teve de resultado dessa primeira definição da solução? Primeiro, é o alinhamento sobre o alinhamento básico sobre as funções, porque cada um estava pensando de função, vai ter função, não vai ter, tudo mais, e basicamente a gente colocou na arquitetura o que a gente esperava. Aí teve esse entendimento das interações entre sistemas e entidades, ou seja, como as entidades colocariam restrições para as nossas funções. Houve bastante discussão em torno das funções à carga útil, principalmente no âmbito do meu TCC foi bastante forte com o pessoal do laboratório da bateria de nítio-enxofre, e também discussão em torno das interfaces necessárias. Agora, eu vou passar a palavra para a Letícia para ela falar sobre os artefatos produzidos no trabalho de conclusão de curso dela. Boa tarde, pessoal, sou Letícia, e como a Bruna falou, meu trabalho foi uma continuação do trabalho dela. Eu peguei o início da missão PDQSite, eu aprimorei a missão fazendo mais arquiteturas. A partir dessas arquiteturas, eu pude escolher uma e, assim, aprimorar as necessidades que a Bruna captou no início da missão e definir melhor os requisitos que a gente precisava cumprir. Então, como eu falei, primeiro defini arquiteturas candidatas para a missão PDQSite. Como que isso foi feito? Inicialmente, conversei com os stakeholders envolvidos, ou seja, os laboratórios do supercapacitor principalmente, e outros alunos que também estavam fazendo seus trabalhos de conclusão sobre a missão PDQSite. A partir dessas conversas, eu defini arquiteturas candidatas para a missão e elaborei os modelos no capela. A partir desses modelos, eu fiz um análise trade-off, onde eu pensei em vantagens de cada arquitetura para escolher a que seria definida como a arquitetura da missão. E com essa arquitetura, eu pude refinar melhor quais as necessidades e requisitos que a gente precisaria cumprir. Agora, trazendo um pouco das vantagens de elaborar modelos e arquiteturas, a gente tem que a definição de arquitetura junto com os modelos para o sistema, eles permitem fazer o levantamento das necessidades e requisitos da missão e possuem propriedades e características que satisfazem as necessidades e os requisitos apresentados. A arquitetura definida deve ser aquela cujos elementos e interfaces melhor cumprem as necessidades dos stakeholders. E já em relação aos modelos, a gente tem que a partir dessa metodologia é possível capturar interações às partes envolvidas e identificar como o sistema se relaciona com o ambiente que ele está inserido. A utilização de modelos melhora a capacidade de gestão de um sistema complexo, trazendo diversos pontos de vista do sistema e satisfazendo também as necessidades das partes envolvidas. Esses modelos permitem a visão da missão como um todo no que tange suas funções e atores envolvidos e bem como auxiliam as tomadas de decisão para a escolha da arquitetura da missão. Dessa forma, eu apresento para vocês as arquiteturas que eu pensei discutindo com outros alunos, as arquiteturas que foram candidatas da missão. A primeira arquitetura, a gente tem que que a plataforma do satélite é formada por COTS, ou seja, components of the shelf. A estrutura do satélite é 3U, três, digamos, unidades de medidas para um satélite, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas seriam como se fossem três cubinhos de 10 por 10 centímetros por 10. Então, a estrutura 3U permite que haja espaço suficiente para carga útil e para os subsistemas da plataforma, para tudo caber dentro do satélite, de fato. O lançamento do satélite seria feito por carona. e a carga útil consiste na bateria, no supercapacitor e em tudo que é necessário para fazer o monitoramento desses dois objetos. A órbita do satélite seria uma órbita baixa de até 400 quilômetros de altitude e o segmento solo seria composto por uma estação terrena única, não necessariamente na FMG e a operação do satélite é contínua. A arquitetura 2 tem praticamente as mesmas características da arquitetura 1, como ser feito por COTS o Sistema 3U, mas o seu lançamento seria feito a partir da ISS até uma órbita de a partir de 700 quilômetros de altitude. E também nessa arquitetura há um subsistema de propulsão que seria utilizado para fazer eventuais correções de órbita e também seria o satélite em órbitas de decaimento ao fim da missão. A arquitetura 3 é quase igual à arquitetura 1, mas tem a diferença na estação terrena. Na última arquitetura ela é localizada na UFMG, que seria o centro de aparações e controle da missão. Iria receber a telemetria e enviar o celular comandos também. E essa arquitetura implicaria na instalação de uma antena na UFMG. Eu vou apresentar para vocês os modelos que eu desenvolvi no Capela e nesse ponto é importante dizer que o meu trabalho fez mais alterações nos modelos do supercapacitor porque entre o trabalho da Bruna e o meu trabalho meio que houve uma pausa nas conversas com o fornecedor da bateria, a gente não sabia direito como ia ficar. Então, foquei mesmo no supercapacitor porque o laboratório que estava desenvolvendo ele, eles conseguiram desenvolver mais os estudos sobre o supercapacitor, então eu consegui fazer as alterações nele. Então, para o supercapacitor houve a atualização das funções em relação ao que a Bruna captou, já que o laboratório, como eu falei, ele estava desenvolvendo mais informações relacionadas ao supercapacitor quando eu estava fazendo o trabalho. então nesse momento eu vou focar na atualização das características monitoradas, que seria essa parte em um, é a sobrevivência do supercapacitor no ambiente espacial, que seria a parte em dois, e o efeito gravitacional sobre o satélite, que seria o número três ali. Em relação ao supercapacitor, as funções atualizadas seriam aquelas que devem ser monitoradas para a caracterização da amostra, então vocês lembram do diagrama da Bruna, tinha pouquíssimas funções relacionadas a ele, então conseguia aprimorar mais, refinar melhor essas funções, então a gente teria essas funções de monitoramento, como monitorar a voltameter cíclica, monitorar a voltameter linear. Já como critério de seleção do supercapacitor para o CubeSat, tem as funções que estão relacionadas à sobrevivência no ambiente espacial, como suportar radiação cósmica, suportar vácuo e também suportar impactos. E além disso, nessa arquitetura não há arrasto, mas os efeitos gravitacionais, eles permitem a rentada do CubeSat na atmosfera no tempo previsto da missão, por causa da órbita de 400 quilômetros de altitude. Já para a arquitetura 2, há mudanças nos efeitos do ambiente espacial, também em relação à órbita do satélite. Por causa da altitude da arquitetura 2, a gente vê que o efeito gravitacional se relaciona à função de correção de órbita, que essa correção é feita por meio de um subsistema de propulsão e também é necessária a realização de comando externo para que o PDQSat seja inserido em órbita de reentrada no tempo previsto por causa da altitude. Como a altitude está muito alta, ele não conseguiria decair no tempo que a gente precisaria que ele decaísse para completar a missão. Na arquitetura 3, a gente vê mudança significativa no LISA, no nosso laboratório. E a gente pode ver que a arquitetura 3 possui as mesmas funções da arquitetura 1, só que nesse caso o LISA está assumindo as funções do segmento solo, então todas aquelas funções que estavam em outra entidade, o TATO, elas agora passam a ser realizadas no LISA. Aqui a gente tem o diagrama de cenário das atividades funcionais do supercapacitor, onde a gente pode ver as funções de forma sequencial e temporal, como a Bruna falou também anteriormente. Nesse diagrama, as novas funções de caracterização são apresentadas aqui de forma sequencial também. E agora a gente vê que as funções relacionadas à sobrevivência do supercapacitor no ambiente espacial e também como o efeito gravitacional influencia na reentrada do satélite na atmosfera. Então, com esse diagrama, a gente consegue ver que a reentrada da atmosfera, ela de fato acontece no fim da missão. Aqui é o diagrama sequencial para a arquitetura 2. E a gente pode perceber também com um pouco mais de detalhe que a correção de órbita seria feita pelo subsistema de propulsão e que ao fim da missão há um comando externo para que o satélite seja inserido em órbita de reentrada. E aqui eu apresento o diagrama de cenário das atividades funcionais para a arquitetura 3. Como eu falei também, nesse caso, a Lisa está assumindo as funções do segmento solo. E também, como a Bruno falou, o que eu senti mais dificuldade a usar esse tipo de diagrama foi como demonstrar as funções que acontecem de forma simultânea no funcionamento. Então, na época das discussões, a gente não sabia se tem que monitorar uma coisa primeiro e depois outra. Isso tem que vir primeiro e tal. E a gente não tinha essa noção, não sabe ainda se tem. Então, não tinha como demonstrar o que seria primeiro nesse diagrama, porque, na época, o entendimento era que tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, a dificuldade maior desse diagrama foi realmente como demonstrar essas funções simultâneas. Aqui é o diagrama de fluxo de informações. Então, esses modelos, eles apresentam as funções do sistema relacionando essas funções com as funções externas que influenciam o comportamento do sistema e as cadeias de funções que são postas em evidência. Nesse caso, as mudanças na arquitetura focam na plataforma, porque, no caso, a carga útil, a bateria e os supercapacitados têm as mesmas funções dependentes da arquitetura. Então, não é necessário fazer mais de um diagrama de fluxo de informações para as cargas úteis. E aqui fica um pouco mais claro como as funções apresentadas para os supercapacitados relacionam, principalmente, no fluxo das funções de monitoramento da carga útil, que é aqui. Por fim, os modelos para arquitetura lógica são apresentados. Nessa fase, as interações entre os subsistemas e os satélites, os atores, eles são descritos com mais detalhes. Os subsistemas, eles são divididos entre carga útil, como eu falei, seria a bateria e o supercapacitor, que são os dois objetos, digamos assim, que são responsáveis por cumprir a missão. E também os subsistemas da plataforma, que exercem as funções que dão apoio às cargas úteis. Eles exercem as funções que vão fazer com que as cargas úteis conforme a missão, digamos assim. Os subsistemas para essa arquitetura, então, são subsistemas de comunicação, computador de bordo, estrutura, suprimento de energia, controle térmico e controle de órgão e atitude. Então, cada função do sistema, as funções que eu apresentei antes num grande bloco, elas são alocadas no subsistema que vai desempenhar a atividade. aqui nesse diagrama, as funções apresentadas, elas são alocadas em seus respectivos responsáveis, como eu falei, e aqui estão as funções da carga útil, do supercapacitor e da bateria. Então, aqui são as funções que eu modifiquei, digamos assim, que eu tive mais aprofundamento e aqui as mesmas funções que estavam no trabalho da Bruna. Aqui eu apresento os subsistemas que estão presentes tanto na arquitetura 1 como na arquitetura 3, porque não existe mudança de subsistema dos satélites nessas duas arquiteturas. E a gente pode ver melhor como os subsistemas interagem entre si. Agora eu apresento para vocês a arquitetura lógica, para a arquitetura 2, desculpa. E nessa arquitetura existe o subsistema de propulsão com essas duas funções relacionadas à órbita, corrigir órbita e inserir em órbita de reentrada. E por fim, eu apresento a arquitetura 3 com destaque para o LISA, o laboratório. A gente pode ver que as funções do segmento solo são apresentadas, são todas alocadas no LISA agora, e nesse diagrama a gente consegue ver melhor como essas funções do LISA se relacionam com os subsistemas do satélite. Então, depois de fazer todos os modelos, após definir as arquiteturas candidatas, é uma análise realizada para definir aquela arquitetura que mais se adequa para cumprir os objetivos da missão. Então, os principais pontos a serem levantados são a altitude da órbita que resulta na necessidade de um subsistema de propulsão e de uma antena no LISA que teria papel de segmento solo da missão. Então, no contexto da existência de um subsistema de propulsão, tem-se que o fornecimento de energia é limitado no segmento de voo para as satélites de pequeno porte. Então, o volume do satélite é realmente pequeno, então, isso limita o combustível que a gente tem para realizar a missão. A missão também não necessita de monóbulos muito complicadas para cumprir seu objetivo de monitoramento das cargas úteis, e isso descarta tanto o subsistema de propulsão quanto também órbitos de altitude maiores que 500 quilômetros. Já no que diz respeito ao Lisa, o Lisa sendo o segmento solo da missão, a gente tem que os gastos totais da missão aumentariam com a instalação de antena, mas esse custo seria apenas uma pequena parte do orçamento que a gente tem para o projeto todo, e com a instalação de antena a gente tem o maior protagonismo dos alunos da UFMG, porque esses alunos participaram de todas as etapas da missão, e também, isso consequentemente tem a maior produção acadêmica, e esse fato ele condiz também com o objetivo da missão de capacitar os alunos para o mercado de trabalho, como a Bruna falou também inicialmente. Então, os ganhos de antena no UFMG se tornam vantajosos, e a gente escolhe, portanto, a arquitetura 3, então a gente tem que ter essa arquitetura escolhida, e a partir dessa arquitetura eu conseguir detalhar mais as necessidades da missão relacionando-as com a antena, e também refinar mais os requisitos da missão. Como resultado da análise de trade-off, a gente tem, como eu falei também, que a arquitetura 3 é a arquitetura escolhida, consequentemente, há necessidade de instalação de antena na UFMG, e a gente tem também como resultado principal a primeira versão do PDQ-SAT, com possível aprimoramento por parte dos próximos estudantes de acordo com a realidade do projeto, ou seja, as coisas podem mudar, o forneço da bateria pode mudar, pode ser que não tenha mais bateria, pode ser que alguma função do supercapacitor mude, só que a gente tem essa primeira versão do PDQ-SAT, que os alunos podem eventualmente adaptar essa versão para a realidade do projeto no presente, digamos assim. Como resultado do uso do MBS, a gente tem que, com os modelos, foi possível ter um meio de comunicação mais eficiente, e um alinhamento de expectativas dos estudantes e professores, porque ter um recurso visual torna mais fácil a discussão de possibilidades e do que o satélite pode cumprir e qual que é o papel de cada entidade nesse desenvolvimento do satélite. E também, por fim, a gente tem alinhamento sobre os requisitos e resultados da arquitetura. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir hoje. Estamos aí abertos a perguntas. Cris, você está aí? Claro que estou. Estou clicando em infinitos botões aqui para conseguir voltar a falar, assim, né? Óbvio que eu estou aqui. Pessoal, beleza, excelente. Eu não tenho algumas perguntas aqui, eu não sei se eu faço ou não faço, mas vamos lá. Deixa eu... Sem intenção, sem intenção. Vamos ver aqui algumas das perguntas que o pessoal fez aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A primeira pergunta que fizeram, meio que já até respondi, assim, se o TCC está público de vocês, assim, e onde encontrar. Eu tenho um link aqui do meu drive, mas a biblioteca da UFMG, né? Todos os trabalhos de conclusão de curso se encontram lá para... São disponíveis, é um trabalho público. Mas eu vou enviar aqui no chat o que eu tenho no meu drive aqui, caso alguém queira ler. a gente tem também um Instagram do PDQSAT, que é administrado para os alunos e eles fazem várias publicações e lá tem o link de todos os trabalhos do PDQSAT, quanto da Bruna, quanto do pessoal que fez o projeto de órbita e tudo mais, está lá também. Se você pudesse escrever em chat o arroba do... Acho que é PDQSAT. arroba do PDQSAT. UFMG, é melhor. Excelente, excelente. Vou ler aqui a próxima pergunta, tá, meninas? Os requisitos foram inseridos diretamente no Capela ou existia alguma outra ferramenta para inserir de requisitos? Como que vocês lidavam com requisitos? Assim, a parte da formalização dos requisitos. Como que foi o processo? Os requisitos... Mariela, se você quiser complementar, os requisitos a gente não fez no Capela, inicialmente, porque a gente também tinha vários trabalhos de conclusão de curso que também estavam escrevendo requisitos, né? E aí a gente colocou uma padronização para todos. O mesmo tipo de identificação, obrigatoriedade de rastreabilidade, tipo, ah, isso está vindo por causa do TCC tal, está vindo por causa dos modelos, está vindo por causa das necessidades. A gente também fez isso com as necessidades, um padrão de identificação. Mas aí a gente controlava por meio de tabelas mesmo. Eu sei que tem alguns trabalhos que estão sendo conduzidos para melhorar essa parte dos requisitos, tá? Mas a gente colocou regras ali, até no meu trabalho tem essas regras que a gente colocava para a escrita dos requisitos para mostrar de onde que eles vieram em todos os trabalhos de conclusão de curso. Entendi. E não deu como... Oi, desculpa, Cris, pode falar. Vocês tentaram, vocês fizeram uma rastreabilidade com a origem do requisito. Mas os requisitos são todos textuais também. Eu tentei... O plano inicial era o modelo L no capelo, mas, assim, na realidade, não deu tempo até de aprender também a ferramenta nessa parte. Então, eu peguei... Quando a gente definiu a arquitetura, eu refiz os requisitos para entrar, descer mais um pouco o nível para ter antena. E aí, fiz a rastreabilidade com as necessidades da Bruna também. Acrescentei as novas necessidades também rastreáveis com os requisitos e está tudo textual. No meu TCC da época, todos estavam lá os requisitos da época. Talvez tenha mudado um pouco agora. Entendi. Teve mais de uma pergunta sobre a parte de requisitos, mas, pelo que eu entendi, foram todos textuais. Isso aí. Aí, vocês... Organizaram de maneira clássica, de missão, sistema, subsistema e equipamento. É também requisito funcional. A gente tentou distinguir funcional de não funcional justamente para fazer associação com as funções que a gente estava colocando no Capela. Então, a gente tentou fazer isso também. É uma das vantagens do Capela que, pelo menos para o funcional, estão todos lá. São todas as funções do sistema. Elas são requisitos funcionais. Depois, apontar características das interfaces ou características das próprias funções. Características e performances. Então, a modelagem ajuda bastante nisso. tá, deixa eu colocar aqui uma outra pergunta do Cassiano, né? E ela colocou uma observação para os senhoritas. Uma observação. Na arquitetura 2, a órbita de 700 quilômetros é possível a partir da ISS? Pergunta, né? A órbita média da ISS é de 400 quilômetros. Isso é uma boa pergunta. Eu teria que pensar e voltar a discutir com o meu amigo que fez o projeto de órbita. Porque, como eu falei, a gente ia discutindo e os testes iam acontecer ao mesmo tempo. E aí, eu defini essa arquitetura e passei com ele. Falei, faz sentido? Ele falou, faz. Então, eu fiquei, tá bom. Mas são coisas a ser estudadas e talvez reavaliadas também. Entendi. Outra pergunta no mesmo tópico, assim, referente ao contexto do projeto. Qual que é a faixa e frequência de operação do satélite? A parte de telemetria, telecomando, o HF e HF, o que vocês usaram? Teve um TCC que também pensou nas especificações do Daniel, da Dinheira Aeroespacial. Acho que nele teve os requisitos. A gente mapeou também, mas a gente deixou os requisitos fora da arquitetura. Às vezes, assim, eu não consigo dizer. Você sabe, Letícia? Até porque esse é um detalhe maior, tipo, esse é mais detalhado do que o que a gente estava fazendo no nosso nível. E também, na época dele, a gente não tinha como definir exatamente muita coisa. Então, sobre essa questão de frequência, tem o do Daniel e tem o do Rafael também, que pode ser lido também pelo Instagram. Porque a gente não tem como responder exatamente, né, que na época a gente fez. isso não era muito uma questão exatamente, digamos assim. Na época dos nossos trabalhos, a gente estava trabalhando bem com essa questão de alinhar todo mundo para cada um sair fazendo uma coisa e não pensar em interface, em nossas funções. Então, teve, a partir do nosso trabalho, vários TCCs colocando essas especificações. Entendi. Tem mais uma perguntinha aqui sobre requisitos. O pessoal sempre gosta de requisitos. repetindo a pergunta. Uma vez formalizados os requisitos, é feita a análise funcional. Como foi pensada a modularização do sistema? O quanto isso influenciou no restante das decisões de arquitetura e, por exemplo, facilitou as modificações adicionadas na segunda etapa do projeto? Gabriel Moreno. Engraçado de conhecer todo mundo é que eu posso falar de onde é cada um de vocês. eu vou falar um pouco, Letícia, se você quiser complementar nessa parte, que, por exemplo, na análise funcional, a gente teve um TCC que fez só a análise da missão, que foi também uma entrada do TCC da Letícia. Então, esse estudo da análise da missão influenciou as decisões de arquitetura para o TCC da Letícia, que ela escolhesse. e, logo em seguida, a partir da arquitetura escolhida, eu participei da banca no último semestre do TCC que fez a arquitetura física. Pegou essas decisões, todos os TCCs falando das decisões mais no nível dos componentes, para mostrar a interface entre subsistemas e, a partir dessas decisões, entrou mais no detalhe. Então, o que facilitou é que, com o desenho da arquitetura igual ao TCC da Letícia, a gente colocou em diagrama o que estava no TCC que falava de análise da missão e ficou mais claro para todos em relação às funções que a gente precisava para cumprir a missão que já tinha sido trabalhada tecnicamente em outro TCC, a análise da missão em outro TCC. Letícia, se você quiser complementar. É, não, acho que é isso. O TCC que fez a missão é o meio que transformar aquilo nos diagramas do Capela, porque ela pensou, digamos, assinar a missão como um todo e eu defini como um diagrama do Capela, escrevi um pouco sobre isso também e aí a gente consegue ver melhor as interações entre o que ela tinha falado de o Isa vai ser o segmento solo agora e como que o Isa vai interagir com as outras partes. Foi meio que um refinamento também do outro. Entendi. Aí tem uma outra pergunta nessa mesma linha que é escreveu os requisitos, fez decomposição e depois, na subida do V. Como é que foi a utilização do Capela? Acho que na subida do V a gente ainda não chegou lá no PDQSAP. Ah, acho que. Chegou nessa pergunta. O fim do... É, tipo, vou não apresentar agora porque eu focaria mais no Capela, mas o fim do meu TCC era propor como verificar os requisitos. Então, a gente não chegou ainda na parte de validação e como isso vai ser feito exatamente, né? Eu fiz um estudo, fiz algumas sugestões, mas não tinha chegado nesse nível ainda, digamos assim. Entendi. Entendi. Eu, Caio, só para complementar essa resposta, Letícia, eu acabei de orientar um mestrado da Jéssica Azevedo. A gente fez a utilização do Capela para escrever procedimentos de verificação. Então, o que no fundo é modelar o GSE, o equipamento de suporte de solo, tanto elétrico quanto mecânico, e as operações das pessoas que vão conduzir. Cada etapa do processo, do procedimento, também pode ser modelado. E a vantagem de ser um modelo é o reuso. Então, o mesmo procedimento, a gente pode, as mesmas ações podem ser replicadas no futuro. E uma das coisas interessantes que é sempre resultado da parte de modelagem é deixar muito explícito o que cada um vai fazer. Então, um exemplo do que aconteceu é que as vestimentas das pessoas tinham que ser desmagnetizadas. Então, tinha que passar por uma análise magnética e estava lá um procedimento que o operador tinha que fazer a caracterização eletromagnética da roupa. só que estava dizendo de um operador e eram dois ou três. Então, no procedimento, um não estava contemplado. E aí, com o modelo, ajudou a explicitar a informação. Então, assim, para verificação e validação é muito útil e aí eu aconselho até o grupo de vocês que quiser dar uma olhada no trabalho da Jéssica. Acabou de... Fazer duas, três semanas que ela defendeu. Assim que a gente pôr na biblioteca vai estar disponível aí também. Excelente. Deixa eu ir para a próxima. Deixa eu ir para a próxima. Quem que fez isso? Gabriel Antunes. E aí, Gabriel, tudo bom? Deixa eu falar que está respondida e ir para a próxima. Eu estou contente de vocês receberam várias perguntas. Isso é bom. Como professor, a quantidade de perguntas você percebe que as pessoas não estavam dormindo. Não estão prestando atenção. Vamos pegar aqui outra pessoa. eu entendi que vocês enfrentaram dificuldades em modelar as funções que são executadas simultaneamente usando diagramas de sequência. Vocês cogitaram modelar as funções usando outro tipo de diagrama? Exemplo, diagrama de máquina de estados? Interessante. Eu não cogitei, sinceramente. Eu fiquei mais apegada ao que eu vi nos doutoriais do Capela que estava apresentado para a gente fazer, mas pensando agora teria sido interessante fazer. Eu vou complementar. Não sei se a Letícia vai falar também uma coisa. Não, é isso mesmo que a Bruna falou porque acho que a gente também estava fazendo uma coisa nova, digamos. A Bruna foi a primeira a usar o Capela nisso. Então, eu fui seguindo os passos dela também e fiquei meio dentro de uma caixinha, talvez. Bruno, aproveitando e respondendo também, o diagrama de sequência existe um negócio chamado fragmentos. Então, você pode colocar fragmentos no diagrama de sequência e um dos fragmentos é o PAR, que é de paralelo. Então, você pode colocar duas linhas temporais simultâneas, rodando. Então, é uma das alternativas. Diagrama de máquina de estados é outra, porque você modela como sistemas reativos. dá para paralelizar reações, porque você faz máquinas concorrentes, mas a outra também é usar esses fragmentos. Também seja uma maneira de fazer. Interessante. Isso aí vale a pena. Deixa eu eliminar essa pergunta. Dá um okzinho aqui e para a próxima. O pessoal ficou acordado. Estou contento. Rubens. Parabéns pelo TCC. Excelente abordagem com a contextualização dos modelos. Tenho uma dúvida específica referente à metodologia. Existe algum tipo de armazenamento do histórico, das mudanças, das eventuais revisões ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto? A gente fez certo, Letícia. Eu lembro que a gente estava revisionando, por exemplo, no meu próprio TCC, o da Letícia também, a gente mudou a arquitetura algumas vezes por conta de discussão com os estudantes. então a gente estava sempre se atentando a isso, colocar as revisões dos modelos que a gente estava fazendo para depois ir para o TCC as versões finais, isso não ficou, mas até a professora Ana Lídia, que foi da minha banca, ela também fez esse questionamento, vocês estão tomando cuidado para o controle de configuração quanto dos requisitos, quanto dos modelos, então era algo que a gente sempre estava tentando. uma vez a gente tentou subir para o GitHub, não lembro se foi, não, a gente não teve muito sucesso, mas por questão de tempo mesmo, então a gente foi fazendo controle internamente aqui, a gente registrando em locais que o pessoal tinha acesso, colocando as revisões, sempre mantendo todo mundo informado qual era a versão mais atualizada. Tanto de modelo quanto revisão de requisitos também, a Ana Lídia falou na minha banca também que atenta para ficar com revisão de requisito à mão, registrar essa eventual mudança, se for o caso. É, não, isso é uma atividade difícil, né? Eu estou tentando lembrar se o Capela por dentro tem alguma revisão, assim, algum controle que eu posso tirar, fazer um baseline e continuar dele, assim, não, 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 se já, assim, internamente, né, a ferramenta tem alguma coisa, assim, eu não me recordo, não. E tem uma pergunta que acabou que casou com a, o ponto que vocês citaram, sobre a interação entre as equipes, né, a gente sabe que muitas das vezes não é fácil, primeiro que não é fácil coletar informação, claro que com colegas vocês rolam suborno, assim, ainda mais na faculdade, né, mas, assim, primeiro que eles têm dificuldade de passar o que é preciso e segundo a dificuldade de entender os modelos que vocês registraram, assim, né, porque vocês foram lá e levaram os modelos, assim, valida, você está certo isso daqui? Eu fiz isso da maneira certa? Como é que foi essa interação com o pessoal, né, como é que foi, até estendendo um pouquinho a pergunta, né, como é que foi essa interação, esse processo deles validarem, como é que foi depois o update dos modelos, dos requisitos, conta um pouquinho sobre esse cenário, assim, de levar o que vocês fizeram, de coletar e levar o de volta que vocês fizeram. Então, eu vou, eu acho que vou começar nessa notícia se você quiser continuar, porque eu sou da Engenharia de Sistemas, né, da UFMG e mesmo dentro da UFMG alguns cursos não sabem o que a gente faz, né, então, no início, que tinha as discussões, antes de fazer os modelos mesmo, tinha as discussões, o pessoal definindo já, tipo assim, qual o equipamento que a gente vai comprar, qual a antena, qual, a gente precisa dessa especificação, e eu falo, não, gente, não, 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 passa atrás, qual que é o objetivo que você quer? E o pessoal ficava assim, mas como assim, você quer saber necessidade, objetivo, e no início foi uma luta, justamente porque a gente, olha, a gente ainda está no alto nível, a gente não está entrando na especificação, porque eu quero saber como o seu trabalho que você está fazendo vai interagir com o outro e se vai colocar restrição em outro trabalho de outro estudante, então, no início, o pessoal teve bastante resistência, mas para tentar entender mesmo o conceito, isso, né, e aí, à medida que mais alunos de engenharia de sistemas também foram entrando no projeto e a gente discutindo, mostrando os modelos, aí até o que eu falei, que o pessoal do laboratório de supercapacitor falou, nossa, a gente tem esse poder de colocar requisito alto nível para vocês, depois todo mundo seguia as restrições, e aí eles viram isso através do modelo, e no início, pelo menos eu, da engenharia de sistemas, eu vi que o pessoal tinha uma resistência para ver os conceitos, mas à medida que a gente foi martelando ali, mostrando o diagrama, o pessoal disso aqui está interagindo com isso, é realmente isso que estava sendo esperado, você vê algum risco nessa interação, o pessoal foi começando a adotar os conceitos, e a questão que a gente conseguiu também fazer com que muitos alunos, igual a Letícia, não é do curso de sistemas por si só, mas começou também a praticar as técnicas em área de sistemas, pensamento sistêmico, e depois puxou essas discussões. Eu ia até comentar, você falou antes de mim, Bruno, ia comentar do pessoal do laboratório, que eu lembro de uma conversa que a gente teve, que é tipo, eles ficaram, ué, a gente que, como assim, beleza, vocês vão me dizer o que é que eu posso fazer, a gente ficou para eles, não, vocês que vão dizer o que é que vocês querem fazer, e a gente vai colocar aqui. Então, foi, teve isso, assim, primeiro, primeiro momento, no meu caso, como foi conversando com outros alunos, principalmente no meu curso, na verdade, também, que não tinha muito noção de engenharia de sistemas, porque eu aprendi engenharia de sistemas fazendo o meu TCC, eu mostrava, assim, o diagrama, a gente tentava, meio que fazer o fluxo todo, o caminho, ah, isso faz sentido, não, mas se a órbita, se a órbita está a 400 quilômetros, vai ter arrasto, não vai ter arrasto, precisa de propulsão para fazer isso? Tá, mas se ela está a 700 quilômetros, ela vai decair no tempo, no tempo que a gente precisa, o requisito da missão de ser de 18 meses, 24 meses, nem lembro mais, a gente consegue fazer isso, a gente consegue cumprir isso, então, era uma conversa mais de tentar explicar o que estava acontecendo para quem não tinha muito noção, porque não era só, tipo, entregar o diagrama e falar, beleza, lê, porque eles não iam conseguir interpretar, então, era mais, tipo, explicar para eles o que a gente tinha feito e tentar juntar essas duas conversas, assim. Eu acho que respondeu a pergunta aqui, não? Deixa eu, tem mais uma pergunta interessante aqui, aí volta de novo no tópico do contexto, assim, não é? Fez uma pergunta assim, quais foram as motivações ou referências de estudo para a definição das cargas úteis que vocês empregaram no projeto de vocês? Eu não sei se a Bruna quer começar respondendo, mas é porque eu vou já ir falando, Bruna, qual coisa você complementa. Eu fui uma das pessoas que elaborou a proposta para a agência espacial, eu, a professora orientadora e mais dois colegas, assim. De início, na verdade, como a gente estava na UFMG, Minas Gerais, café, o satélite ia ser de monitorar plantação de café, a proposta foi para isso. Mas aí, na mudança, assim, que teve, foi porque, uma empresa em específico ia começar a atuar em Minas Gerais com essas baterias e a professora orientadora conversou com eles e, ah, ia ser interessante caracterizar essa bateria. Então, depois a missão ficou caracterizar a bateria. E aí, eu acho que a Bruna talvez saiba mais do que eu, mas a conversa começou professora com outra professora, ah, estamos fazendo um supercapacitor, ia ser legal caracterizar o supercapacitor, demonstrar ele. E aí, no fim das contas, a missão acabou com essas duas cargas úteis. Isso, porque quando a gente soube que dentro da UFMG estava tendo essa iniciativa, né, da criação de um supercapacitor feito por estudantes e professores, aí veio, por que não, a gente fazer demonstração tecnológica de algo que está sendo produzido pela gente mesmo, porque depois a gente ter essa missão de demonstração tecnológica, a gente avalia também a possibilidade de embarcar em outros veículos espaciais para, como plataforma, então primeiro a gente queria demonstrar que ele é apto para funcionar em um ambiente operacional espacial como carga útil para, pensando já no futuro para colocar como plataforma para suporte a outras missões. Tem uma outra pergunta grande aqui do Gabriel, né, vamos lá, vamos tentar dissecar essa pergunta aqui. Tá, achei muito interessante quando vocês listaram o domínio do PubSat, listaram os diferentes stakeholders do sistema, seguindo na mesma linha de pergunta do Eduardo Milhões, com muitos stakeholders em disciplinas muito diferentes no mesmo projeto, como os modelos evoluíram em fidelidade ao longo do projeto? Vamos responder primeiro essa pergunta e depois continuo para o próximo. Como vocês evoluíram os modelos? Porque vocês falaram que vocês fizeram baselines, quando vocês tiraram uma, salvavam, né, fazer o registro de configuração, né, e depois vocês fizeram modificações no modelo, como que vocês foram trabalhando, assim, de fase em fase do ciclo de vida? foi, mas com base no feedback mesmo dos alunos, porque, assim, por exemplo, eu sou de sistemas, eu precisei conversar muito com vários estudantes, e aí, às vezes, o que eu anotava, do meu entendimento eu construí o modelo, eles viravam e falavam assim, ah, não, essa função, ela, a gente não vai embarcar no, no Cubsat, aí gerava uma nova versão, uma atualização, com base nessas conversas, novamente conversava com o pessoal, é igual a Letícia também realizou, né, ela leu o TCC da Luísa, também de missão, para ela fazer o dela, então tinha decisões, o pessoal tinha feito análises técnicas, a gente conseguir complementar os modelos, a mesma coisa do trabalho que eu fui banca, recentemente, deu todos os TCCs e as decisões, discutindo com os alunos, para conseguir complementar, não sei se isso responde muito bem, mas, acaba que, como tem bastante estudante trabalhando nesse projeto, quem está executando o papel ali da engenharia de sistemas, precisa sempre estar atento ao que os outros estudantes estão estudando, e garantir que os trabalhos estão conversando, entendeu? E aí a gente atualiza com base que os trabalhos também são lançados. Eu acho que é porque também, como é complicado, tem que estar sempre essa conversa, essa atualização, porque é de TCC, então uma pessoa fez isso, ela se formou, e a outra pessoa vai continuar, essa pessoa se forma também, então tem que ter essa conversa sim, porque as coisas vão evoluindo, a realidade muda, a gente está em alto nível, depois vai descendo, tem gente fazendo como vai ser um software tal, então tem que ter essa conversa, até porque as pessoas não estão lá, o ciclo de vida todo do projeto. Uma das coisas que pode até facilitar no futuro, existe um plugin, que é aquele systems to subsistence, vocês chegaram a experimentar, que aí ele é bem legal, a gente tem usado aqui também, aí você modulariza, sabe? Aquele subsistema, ele é uma caixa preta, que você pode, porque tem alternativas para fazer isso, um é o plugins, o Teams for Capela, você subdivide e tal, e faz com várias equipes, a outra, com esses systems to subsistence, você cria um outro projeto novo, só daquele contexto, só daquela caixinha, e você pode criar alternativas, alternativas daquelas opções, e evoluindo ela aos poucos. Exemplo, é uma coisa que a gente tem feito aqui, no início do ciclo de vida, é a fase pré-A, ou fase zero, dependendo da NASA ou da CSS, você dá um chute de uma arquitetura viável, provavelmente vocês fizeram também algo similar, e às vezes não é essa arquitetura que depois vai ser usada, às vezes você apaga e usa outra, mas a caixinha subsistema Power é a mesma, sempre, o subsistema computador de bordo não vai mudar, a arquitetura de um satélite não muda, em termos de principais subsistemas, eu acho que essa pergunta foi nessa linha, como vocês lidaram com essa evolução, como vocês lidaram mesmo com isso, mas eu entendi que vocês fizeram baselines, baselines, isso é uma ferramenta fundamental, para você ficar registrando o que muda, e aí se você quiser comparar, existe aquele diff merge, que você pode comparar as duas, o que mudou de uma arquitetura para outra, a evolução de um arquivo para outro, ver as diferenças, isso tem várias ferramentas, no Capela não é diferente, isso já vem do Eclipse, já é uma ferramenta antiga, e aí para fazer essa comparação, que tem que estar colocado na outra etapa, o próprio Capela consegue comparar essas versões diferentes do arquivo, então dá para usar isso. Beleza, existe alguma diferença de um modelo adequado para comparação e priorização de objeções artificiais, e um modelo para otimização de performance, ou análise de sensibilidade em fases mais avançadas do projeto? O que vocês acham, moças? Eu acho que isso dá um ótimo próximo trabalho, de conclusão de coisas. É, eu também acho. Eu sou daqui agora, estou assim, cara, já tem mais um tema que dá para alguém de sistemas trabalhar, que é muito bom, dá um TCC inteiro também, essa parte. Gabriel é do CNPen, ele está querendo roubar essa atividade lá para o pessoal de Campinas, com certeza, assim, não é? Todos os modelos estavam implementados diretamente no Capela, ou houve algum link com outros softwares? Como é que foi? Diretamente no Capela. Tudo no Capela, não é? Uhum. Eu acho que a pergunta é motivada pelo fato de ter alguns trabalhos que linkam o Capela, por exemplo, com o CAD, não sabe, com outras ferramentas, assim, e tem uma ferramenta gratuita que chama RCE, que é da... Ah, é alemã, eu acho que é do DLR. É um ótimo trabalho também, eu tenho um aluno de doutorado pesquisando em cima para conectar o Capela com essa ferramenta. Ela é uma ferramenta gratuita, open source, para conectar modelo. Então, ele basicamente lê o XML, que está aqui a salvo, o Capela lá por baixo, e procura as tags, identifica as variáveis, e tenta fazer isso. essa interpretação, mas é difícil, é outro trabalho de TG ou mestrado, só para poder fazer, responder essa pergunta aqui. Mas tem, aí uma outra, aí vamos dizer assim, mas tem uma resposta profissional? Tem. Existe no framework da Siemens, se eu não me lembro, é o Team Center, que tem, que o Capela está acoplado, então, a partir dele, dá para ligar com outras ferramentas. Open Source tem iniciativas, mas profissionalmente tem uma. Se eu não me engano, é o Team Center, se eu não me engano. Beleza. Parabéns pela iniciativa, como se dava a interação das equipes, parabéns, 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 o Diego Rangel mandou risos, o Diego Rangel da Marinha mandou risos, não sei porquê, não sei se vocês mandaram coisa no chat. O FMG tem projetos, ah, legal, o FMG tem projetos de instalações de solo para satélites? Até quando eu fiz, não. Tipo, a definição de precisamos instalar foi meio que talvez um passo inicial para começar um trabalho similar. A gente teve um aluno que fez TCC sobre algo do tipo, mas não era do FMG, era junto com o INPE. Então, até onde eu sei, ainda não. Mas talvez, como faz mais ou menos em nove meses, quem sabe essa conversa já evolui um pouco também. Entendi. Você está sabendo de alguma coisa, Buna? Não, não sei, não estou não. Mas já convido aí o pessoal, tem a professora Maria Cecília Pereira, que ela conduz, com lisa as atividades e quaisquer contribuições, às vezes, se vocês quiserem fazer PDQSAT, é sempre muito bem-vindo para ajudar os estudantes. Muito bom. Esses projetos todos são uma oportunidade de colocar a mão na massa, durante a graduação, tirar um pouquinho da sala. Com certeza. E é importante... Vai falar, Lutícia. Não, só ia comentar também essa coisa de universidade pública, o dinheiro do projeto está lá, a antena ia sair dele. Então, já é um obstáculo a menos, digamos assim. O Diego Rangel escreveu no RISOS, porque explicou, foi quando você disse que conhecia todo mundo no webinar. Tem jeito, a comunidade não é muito grande, acaba conhecendo todo mundo mesmo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Gabriel. Pergunta complexa, mas valeu a experiência. Gabriel, se você quiser entrar em contato com elas depois, a gente pode marcar uma reunião. O Gabriel é um amigo meu que trabalha lá no CNPEN. Então, é... É um acelerador de partículas, o Sirius, assim, para quem não sabe. Então, é... Projetinho... Projetinho... Massa, assim, né? Vamos ver quem mais aqui. Os requisitos foram escritos diretamente, já foi respondida. Wagner, se não me engano, no metrô de São Paulo, respondido também. Diego também. Excelente, consegui cobrir todas as perguntas. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta perdida aqui, assim, né? O Martin pegou uma informação que tem os plugins. Estão no link. Ela já está falando de uma vez, o Martin. Já. Excelente. Excelente, pessoal. Então, acho que agora eu consegui finalizar as perguntas, né? Acho que foi, assim, um ponto importante, um marco, vamos dizer assim, né? Que nós fomos a primeira apresentação em português, do Capela. Então, vocês abriram, né? E aí, o meu colega, Eduardo Burger, lá de Santa Maria, vai ficar com inveja, assim, né? Porque o grupo dele também tem trabalhado bastante no Capela, né? Então, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a oportunidade de vocês, ou a disponibilidade de vocês, tirarem um tempinho da vida agitada de vocês para fazer essa apresentação para a comunidade, né? É assim, cada vez mais cresce, né? E o Capela tem facilitado muito a vida dos projetos, né? E de vocês mostra mais um exemplo, né? Que ajudou a comunicar com a equipe, ajudou a descobrir coisas que, talvez, em outras ferramentas não seriam, de outras, não seriam feitas, né? E, assim, obrigado a todo mundo que ficou aí até o final, assim, tanto a Letícia quanto o Bruno, a gente está batendo o recorde, assim, vocês acham que não, mas para um webinar de um tema tão específico, a gente está, assim, excepcional, assim, só o carisma das duas, aí para manter o pessoal mesmo acordado até agora, né? Nas minhas aulas, isso não acontece com certeza, assim, não? E, excelente, assim, o que a gente tem aí nas próximas, sendo os próximos capítulos, assim, vai ter um webinar aí em setembro, né? Aí já vai ser, provavelmente vai ser em inglês, Digita ali, assista design for safety, né? E está vindo aí, lá para setembro, né? Vai ter o nosso Capela Days, aí que já é um evento de vários dias, né? Várias apresentações sobre diferentes pontos de vista, diferentes usos, diferentes formas de utilizar a ferramenta, então vale muito a pena participar, né? Sempre, 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 todas as vezes que eu participei, você sempre sai com um site, alguma coisa nova, tipo assim, ai meu Deus, isso é tão fantástico que eu queria ter inventado, assim, sempre sai com aquela fuguinha atrás da orelha que fala, nossa, eu queria ter feito isso, né? Então é sempre muito divertido. Então, Bruna, obrigado pelo, primeiro por ter, usado a ferramenta, assim, usado o ecossistema, né? E parabéns pelo trabalho. Letícia, obrigado por ter dado continuidade, né? Você já pegou a continuidade e ter aceitado manter o mesmo carinho com a engenharia de sistemas, e o Capela em particular, né? E obrigado de novo pelo tempo das duas, assim, por ter apresentado. E vocês são sempre bem-vindas em trabalhos futuros, né? Para fazer novas apresentações, né? E vamos tentar emplacar uma por ano, hein? Vou fazer o desafio para vocês. Tem uma novidade por ano, quem sabe, hein? Não é? Excelente. Vocês querem deixar alguma última palavra? Queria agradecer todo mundo pela participação, né? É muito bom, assim, ver comunidade de engenharia de sistemas aqui no Brasil, né? Participando com o projeto acadêmico, mas significou bastante aqui para a gente, e o crescimento é nosso também nos conceitos de engenharia de sistemas, então, obrigada a todo mundo pelos perguntas, e, bom, espero depois voltar aqui com outros projetos aí, vamos ver. Também queria só agradecer a participação, agradecer a Bruna, agradecer o Cris, todo mundo que está aqui, eu aprendi muita coisa com a Bruna, é muito legal estar aqui apresentando com ela, apresentando esse trabalho, a participação aí dos vinte e poucos que a gente teve, batemos recordes, não sei quantos são minha família e meus amigos, mandei lindicar todo mundo. Se quiser rever a minha apresentação de TCC, mas muito legal adentrar, digamos assim, a comunidade de engenharia de sistemas, muito obrigada. Excelente, pessoal. Eu agradeço todo mundo aí a participação, e a gente encerra aí esse webinar e a gente vamos tentar marcar um próximo em português, que é legal, essa interação aí. Pessoal, um abraço e até mais. não tchau. Legenda Adriana Zanotto